Eu posso pesquisar os Estados Unidos e eu falar mal dos Estados Unidos. E o cara continuou me recebendo lá. Provavelmente porque se eu falo mal do Trump, o cara lá também não gosta do Trump. Ou vice-versa, etc. Ou seja, não é um problema nesse sentido. Um livro, Mundo Pós-Acental, eu falei muito sobre o declínio relativo dos Estados Unidos. Ninguém lá falou, olha, depois da publicação desse livro eu não vou mais te receber. Eu gosto do visto do óleo. Enquanto na China e até na Rússia isso é um pouco mais complicado. Mesmo assim, eu sempre achei que havia uma simetria de conhecimento que me chocou muito. Porque eu trabalhei por vários anos com investidores chineses que chegaram aqui e tinham um conhecimento muito sofisticado sobre o Brasil. Eles queriam saber como eu faço, estou pensando em investir naquele Estado, já falei com esses dois senadores, já estou em contato com o prefeito, Itamaraty. Será que eu falo com o Ministério da Fazenda também? E aí os investidores brasileiros na China tinham noção de nada, porque não é uma sociedade aberta. Então eu falei assim, a gente precisa procurar o diálogo. E o grupo BRICS, ao longo dos anos, virou algo muito maior do que só os encontros dos presidentes. Se tinha uma época antes da pandemia, 2017, que tinha 100 encontros BRICS por ano. Meu Deus! Entre ministros da defesa, entre ministros da cultura, entre think tanks, entre universidades, entre ministros do esporte, entre, sei lá, um monte de organizações se encontrando para fomentar relações. E eu acho que é sempre importante lembrar, isso não quer dizer que... Eu desde sempre discordei de muitas coisas na China, mas o principal parceiro comercial é um... O Brasil exporta mais para a China do que para os Estados Unidos e para a Europa junto. Ou seja, precisa conhecer, precisa saber. Inclusive para antecipar as mudanças políticas internas. Então, eu acho que nesse sentido foi bom. Obviamente, muitas barreiras culturais, muito maior do que no G7, porque como se falou, todo mundo democrático, mesmo o Japão estando presente, existe um consenso básico sobre uma série de questões. E isso sempre foi muito interessante porque os participantes brasileiros, indianos e depois sul-africanos, e até um pouco os russos, ficaram bastante confortáveis com discussões, discordância. Eu lembro de uma discussão, a gente participou de uma conferência das universidades do grupo BRICS, em Nova Delhi, acho que foi em 2012 ou 2013. E aí o grande tema era, será que o BRICS deve lançar um banco de desenvolvimento? O que acabou acontecendo naquela época. E eu lembro que tinha dois participantes brasileiros, tinha um colega da FTV e eu. E eu falei, olha, eu acho que isso é legal ter um banco, etc. Aí depois falou o meu colega, falou, cara, eu sou totalmente contra, a gente já tem um monte de banco de desenvolvimento, a gente não precisa mais um, custa muito caro esses funcionários, essas organizações internacionais. E aí acabou o discurso, os chineses olharam e falaram assim, mas o governo não brifou vocês? O que é isso? A gente falou, não, a gente está aqui, realmente, a gente discorda, vai. Isso faz parte, né? E eles ficaram chocados, por quê? Porque os acadêmicos chineses, obviamente, foram brifados sobre o que eles devem dizer do governo. Que eles podem falar. É, então não havia discordância nenhuma. Os indianos estavam, nós também, assim, discutindo, não sei o que. Então, nesse sentido, assim, a Índia e o Brasil são muito parecidos, né? Você tem, a gente brinca aqui na Índia, tem um bilhão de opiniões diferentes. Todo mundo tem uma visão de mundo e vai estar alegre de compartilhar com você o que ele acha, não sei o que. Então, assim, havia aí uma limitação, Clara, porque o acadêmico chinês, ele não tinha liberdade lá para falar, olha, realmente, nesse sentido, até não defendo a própria posição do meu governo. A gente participava dessas reuniões falando mal dos presidentes do Brasil, inclusive. Porque era um debate acadêmico, né? Às vezes, não sempre, mas a gente fala, olha, esse aqui, eu não gosto atualmente da Dilma ou, sei lá, eu não gosto do Temer, sei lá, tinha uma discussão aberta. Então, tem essa questão, né? Eu mantenho até hoje muitos contatos com acadêmicos chineses, mas eu sei que tem coisas que não dá para falar. O cara não se sentiu confortável porque alguém pode estar gravando ele. Mesmo aqui no Brasil, nas aulas, na FTV ou em qualquer outra faculdade, os alunos chineses não querem falar da China, porque eles não sabem se os outros alunos chineses vão reportá-los ou se alguém está gravando. Gente, que loucura. E isso é um problema, obviamente, quando você tem um doutorando chinês. Se ele escreve sobre China, você já sabe que é uma reprodução da posição oficial, é no TG. Mas, assim, mesmo assim, apesar de todas as diferenças, muito interessante. Eu conheci um monte de gente, fui muito para Moscou, fui muito para Pequim. E, muitas vezes, as reuniões aconteciam fora das capitais. Então, eu conheci muitas cidades na China, na Rússia, porque era para também conectar elites fora das grandes cidades. Deu super certo isso. Então, nesse sentido, acho que valeu muito a pena, mas a cooperação pode acontecer quando há, em momentos específicos, convergências. Por exemplo, todos os países, de alguma maneira, sentem um certo desconforto com a liderança dos Estados Unidos. Então, pode haver fricção entre China e Índia, mas ambos querem aumentar seu poder de barganha na hora de negociar com Washington. Então, ter esse agrupamento de BRICS é bom, porque na hora de você sentar com o presidente dos Estados Unidos, você fala, olha, vamos aqui negociar sobre, sei lá, um investimento de vocês, etc. E deixar claro, se não rolar, a gente tem aqui alternativas. É sempre bom. Nunca é bom você não ter alternativas, escolhas. Você precisa ter flexibilidade. Por isso que o Brasil nunca deve dizer, nós sempre com os Estados Unidos ou nós sempre com a China. Você tem que estar um pouco no meio para ver quem oferece mais, basicamente. Isso faz parte da diplomacia também.